Os senhores são os senhores ou o contrário, se preferir. Não, nós não temos cadeiras melhores, é tudo o que tanto for improvisado, me desculpem. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores, sem uma bondade de entrar. Sempre, 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 sempre. Os senhores, os senhores, as senhoras, as senhoras ou o contrário, se preferir. Não, nós não temos cadeiras melhores, é tudo o que tanto for improvisado, me desculpem. Desculpe, desculpe, desculpe. 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 Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Aceita o jornal? Não? Não? Preferem ver as notícias do dia pela internet? Pelo celular, smartphone e tablet. Mundo virtual, mundo de transformação, de metamorfose. Eu posso me transformar no que eu quiser. Num biã, num piloto de avião, num pássaro girando um roxo de montanha, numa barra ira. Eu sou uma sucessão de outros provisórios. Meu corpo não tem peso. Corpo e corpóreo. Eu posso desaparecer a qualquer momento. Mas é difícil de aterrizar, de voltar pra vida cotidiana. Não? Você aceita o jornal? Não? Você viu a notícia da mulher? A francesa... Você viu a notícia da mulher, da francesa, que ficou vinte dias presa? Ela ficou presa num banheiro. Na casa dela, ela morava sozinha. Ela morava sozinha. Ela morava sozinha, entrou no banheiro, bateu a porta, a tranca caiu e ela fumou uma noitada. Batendo no cano do banheiro pra ver se alguém escutava. Depois de um tempo, os vizinhos encheram o saco com aquele barulho e pensaram que o apartamento... Pensaram que o apartamento tava droga, chamaram o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros entrou lá, arrumou a porta e encontraram a mulher no banheiro, coitada. Line élite ela ficou. Tagada sobreviveu o bebê. Ela sobreviveu o bebê. Ela sobreviveu! Ela sobreviveu 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 Sobreviveu Bebendo água mora da torneira Coitada, né? Se ela tivesse um celular Um smartphone Uma internet Ela estaria livre Liberdade Ou não, né? Tem o caso do detento de Porta Alegre, que se deromessa Está no jornal, você tem o jornal? Não? Então, essa é o caminho do jornal do detento de Porta Alegre Ele criou uma conta no Facebook de dentro do presídio É verdade Eu não estou mentindo Eu li isso Então, todo dia Todo dia ele abastece a conta dele Com informações do presídio, sabe? Notícia do cárcere, fotos da cela Ele já tem 500 amigos Um detento de Porta Alegre já tem 500 amigos Eu não tenho 500 amigos No Facebook De contê, eu tenho 200 amigos Então, você sabia que uma cerveja no presídio custa 50 reais? É? Falaram de nada ali Isso Aí eu li também que o Facebook pode estimular a depressão em jovens e crianças E dá no presídio E dá no presídio Remédio! A melhor saída para a convivência social É? É, você concorda? Então A gente vai parar Sabe o que eles estavam de remédio? Sabe o que eles estavam de remédio? A passageira que entrou num voo da voo Do Rio de Janeiro para Belo Horizonte É, Belo Horizonte que era De onde eu vim, na verdade Eu não estava, não Eu vim de andar no vaso também Então Ela entrou aí, depois estava todo mundo com si Falando pelado Ela criou um repulho do avião Diz que era vidente Que viu que aquele avião recaiu Imagina o desespero dos passageiros Estão no avião já Presta a recolar E alguém fala que aquele avião vai cair Você é vidente Você viu que aquele avião vai cair Você desceria? Eu não sei Eu pergunto O que você desceria? Enfim Ninguém desceu Só a mulher Tiraram a mulher daquele avião E o voo Foi O Rio de Janeiro para Belo Horizonte Foi Só sei que no meio Da viagem Deu uma Turbulência Uma Turbulência Imagina Com desespero Foi o seu avião Foi o seu avião Foi o seu avião Foi o seu avião E depois que alguém falou Que aquele avião ia cair O seu avião Mas tudo chegou bem Sabe? Você já passou De uma turbulência? Uma turbulência De essa? Realmente desesperadora? Eu já passei uma vez Sensação de claustrofobia Vontade louca de descer Daquele lugar Você quer um jornal? Não? 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 Homilidade única 2 quartos, 80 metros quadrados Próximo ao longo do PP Excedente oportunidade 1 bilhão e 800 mil reais Vamos lá. 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 Vamos lá.